Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui então finalmente no Vale dos Híbridos, o tão esperado Vale Encantado, claro que não é a segunda temporada do Vale Encantado, esse aqui é um spin-off, eu até já fiz um trailer, caso você não tenha visto o trailer aqui da série do Vale Encantado, foi mais ou menos há umas duas ou uma semana atrás, eu vou deixar aí no final do vídeo, vai ter um link diretamente para o trailer, então assiste aí esse episódio e depois assiste o trailer que eu garanto que você vai gostar demais, beleza? Aqui a gente já liberou então os Stegoceratops, a gente está aqui, adivinha pessoal, na primeira ilha, não é a ilha que a gente faz o Vale Encantado, é uma ilha diferente, tem até um morrinho aqui ó, E eles podem fazer a volta também, eu coloquei alguns lugares aqui para eles ficarem, muito legal, e pessoal a gente vai ter uma dificuldade aqui nessa ilha, e o que vai ser essa dificuldade? A gente só está com 37 milhões, não tem como eu deixar tipo infinito o dinheiro aqui, então a gente vai ter 37 milhões de orçamento, Então a gente vai ter que cuidar bem do que a gente vai liberar, mas não tem problema porque essa série vocês sabem que ela não é muito comprida, ela vai ter, não posso dizer o valor exato aqui de episódios, mas eu garanto que é pelo menos uns 5, beleza? Então para esse primeiro episódio eu vou liberar aqui, já estou liberando os Stegoceratops, acabou que esse aqui virou o Alpha, já que só tem dois, E eu vou ter que liberar os outros aqui então, já vou liberando, e pronto, liberei aí, vão ser 4 Stegoceratops, vocês podem ver também ao clicar aqui no nosso Alpha e ir aqui, a gente tem exatamente 3, tem que ter 3 no mínimo, e a gente tem exatamente 4, então está de boa aqui, eles já podem fazer um grupo social tranquilamente, a gente pode liberar outros Stegoceratops, Eu também coloquei outras skins aqui, olha que bonito, e é o nosso Stegoceratops brancão, eu achei que esse aqui ia ser o Alpha, mas como eu liberei os dois e demorei para liberar os outros, esse aqui acabou sendo o Alpha, esse aqui, o primeiro que foi liberado, e agora eles estão voltando ao normal, porque agora já tem 3, então eles estão mais faceiros, e lá saiu o outro com outro skin também, vocês podem ver, e já liberar eles aqui, olha, a gente está perdendo dinheiro também por tempo, mas não tem problema porque é só 10 mil, a gente tem muito, muito dinheiro mesmo, Eu já vou criar outro aqui, esse aqui mesmo, eu vou criar 3, pronto, 3, temos 3 Ankylodocos, ou no caso Ankylodocos, e vamos esperar eles ficarem prontos, eu não vou liberar esse aqui ainda, eu vou liberar só esses herbívoros, tá bom? Então, esses dois herbívoros para esse episódio, vai ser os Stegoceratops e os Ankylodocos, só eles, ok? Vão ser esses 3 aqui ainda que a gente criou, porque você sabe, ó, se a gente for aqui na incubadora e modificação, eu coloquei aqui para eles suportarem, deixa eu ver, só desse aqui, ó, eu coloquei para eles suportarem até 3, de 2 a 3, antes estava de 1 a 2, eu acho, se eu não me engano, e agora está de 2 a 3, então está mais tranquilo, está uma beleza, e eles suportam 14, até de população, eu coloquei algumas outras skins também com ele, então está tranquilo, esse episódio vai ser mais tranquilo mesmo, vai ser a abertura aí do Vale dos Híbridos, que vocês tanto estavam esperando, é verdade, então vai ser mais para demonstrar mesmo a ilha, a nova ilha aqui, e aonde vão ficar mais ou menos os dinossauros, aqui eu decidi colocar algumas coisas de carnívoro, para quando os Spino Raptors ou outros dinossauros chegarem aqui na ilha, eles já irem direto para cá e não matarem os dinossauros, pelo menos os Híbridos, estes novos, tirando a Indominus e o Endoraptor, eles acabam tolerando outros dinossauros e não saem matando, que nem a gente viu nos vídeos anteriores, quando eu mostrei o Spino Raptor, ele não saiu matando todo mundo, eles se alimentavam e ficavam na deles, até eles ficarem com fome, é interessante, e claro, vocês falam nos comentários o que vocês querem que eu coloque, qual dinossauro vocês querem que eu coloque agora para o segundo episódio, o mais votado, obviamente, eu vou demonstrar aqui e a gente coloca já aqui no nosso vale, então eu espero vocês responderem aí, aqui está o nosso grande bando de Steguceratops 4, estão 100% confortáveis, está o alfa deles aqui, eles podem disputar também e trocar a liderança, tem isso, vamos ver aqui a disputa de território, na verdade de alfa, vamos lá, disputa de alfa aqui, o Brancão versus o que tem skin padrão, acabou recuando aí, botou o alfa para, será que vai virar o alfa agora? O Brancão vai virar o alfa? Será? Vamos ficar de olho, virou o alfa então, acabou tomando a liderança, o outro nem quis lutar, ele simplesmente olhou e pensou, não, não, vou vazar, valeu falou, e acabou deixando aqui para o Stegão, o Steguceratops, Brancão, ele é bem bonitinho galera, eu gosto dele, eu só não gosto, como eu falei já, desse chifre gigantesco aqui na frente, porque o certo seria ele ficar com a cabeça abaixada sempre, porque deve ser muito pesada, mas como ele é um híbrido, ele é forte, não é feio o modelo em si, eu achei bem bonito, na minha opinião, claro, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, porque para mim é legalzinho até, é bonito, tá, vamos ver aqui os outros agora, como é que está? Tá, 64, ainda falta bastante, dá para liberar já esse aqui? Dá, mas eu não vou fazer isso, vamos aguardar um pouco, por enquanto só está assim, ó, nosso, a gente tem um lugar enorme, e é só aqui que está povoado, eu espero que eles venham para cá, e não fiquem só por aqui, opa, ganhamos aqui um contrato, mas eu vou recusar, ó, estão se encarando de novo, ih, rapá, mandou um grito aqui, estão conversando entre si, estão decidindo alguma coisa, ó, parece que eles estão conversando mesmo, que legal, e aí, haha, estão decidindo alguma coisa com o Alpha, ó, o outro chegando ali, ó, eu achei que o Alpha ia correr, esse outro, que perdeu o Alpha, o parque não é tão grande assim, não é tão grande, o que vai ser mais um desafio aí para os dinossauros sobreviverem, eita, será que eles vão migrar? Olha, estão migrando, ó, estão acompanhando o Alpha aqui, ó, eles dois, ó, que legal, esse aqui foi desertado, ficou para trás, olha que massa, migração, galera, migração, muito épico, dá para tocar, produção, toca a música aí do, do dinossauro da Disney. Caraca, muito lindo, sério, muito lindo mesmo. E agora temos os nossos dinossauros prontos, vamos liberá-los, todos eles de uma vez, finalmente os anquilodocos estão agora na nossa ilha, temos sauropodes e também temos ceratopsídeos, eu acho que dá para chamar de ceratopsídeo, porque o grande DNA aqui é de... você tem que seratops, né? Desculpa, você tem que seratops, não, triceratops, você tem que seratops, é a espécie híbrida. E o cara acabou ficando... o cara ficou... Deserdaram o maluco mesmo, cara, foi sozinho lá, ó, coitado. Olha que interessante isso, então eles disputaram para o território, o cara tomou o Alpha e aí baniram o Alpha da manada. Olha que... caraca, está muito épico, sério. Está muito vivo, está tipo muito realista. E aqui eles estão, né, marchando para baixo. No próximo episódio também a gente pode adicionar não só o dinossauro que vocês escolherem, mas também colocar mais esteguceratops e mais anquilodocos. Dá para fazer isso também. Não se preocupe então caso você ache que está muito pouquinho. A gente tem bastante dinheiro, tem 34 milhões. Relaxa, galera, estamos ricos. Sou rica? RICA! Tempestade na nossa ilha. Primeira tempestade aí para estrear no vale dos híbridos. Vamos ficar aqui... eita, olha. Caraca, muito lindo, ó. Fica batendo ali, ó, tu viu? Olha ali, olha ali. O vento fica batendo na... como é que se chama isso aqui? Barbatano? Não, né? Crista? Não também, eu acho. Fica batendo aqui, ó. É as placas. É, eu vou chamar de placa. Ficou do vento que fica batendo e fica muito massa, fica muito realista. Caraca, esse jogo está ficando épico, sério. Está ficando cada vez mais realista. Muita gente não gostou de muita coisa da DLC e também da atualização, mas eu curti bastante. Além do gráfico aqui, pelo menos na chuva, está parecendo que ficou melhor porque eu não lembro disso. Não lembro que ficava tão realista assim, olha. E agora, quem será que virou o líder? Ninguém, eles não querem decidir quem é líder aqui. Não estão nem aí para isso. Então, de boa. Só querem curtir. E liberamos, então, os nossos anquilodocos, que estão marchando para a parte de cima, que é meio perigosa, já que, né, aqui tem um alimentador para dinossauro carnívoro. Tem que cuidar. A gente tem que cuidar também porque isso aqui, olha, vai acabar, mas não tem problema, porque a gente tem aqui um carro do guarda florestal e dá para repor. Aqui é a única coisa que a gente vai interferir. O resto, não. E dá para retirar também, né? Estou tranquilo. Aqui tem oito D10. Olha, estão indo tomar água aqui. A manada de Sauropods. Infelizmente, eles não se defendem, né? Tem essa coisa, mas eu acho que eles vão depois colocar na atualização alguma outra próxima aí. Espero. Porque o pessoal reclama bastante disso. Então, espero que tenha animação. Claro que eles estão indo aos poucos, né? Eles não querem jogar tudo direto. Porque se eles jogarem tudo direto, acaba que o jogo depois não tem muito o que atualizar, sabe? Então, eles estão indo aos poucos. Porque eu concordo. Ó, mais uma vez aqui a nossa manada de Steguceratops marchando. Eles foram ir buscar o cara. Deixa eu ver. É, foram ir buscar o cara. Deixa eu ver. É, parece que ele está vindo, ó. Não sei. E a gente tem que nomear também. Ah, quase me esqueci. Deixa aí nos comentários os nomes que vocês querem para o nosso Alpha aqui. Ele vai lutar, será? Eita, rapá. Ih, ah. Ah, não. Isso está correndo. Deixa o nome, então, para o nosso Alpha. Esse brancão. E também deixa o nome para um dos nossos Sauropodes aqui. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado. Está divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Até o próximo episódio. Até mais. E tchau. Valeu, galera. Fui. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Até mais.